Música, o amor que a gente sempre quis. Compositores Rony Maurício e Paulo Adriano. Quem nos vê percebe o desejo em nosso olhar E dificilmente conseguimos disfarçar essa paixão Nós temos compromissos e pode pegar mal Mas quando nos encontramos até o sol sai pra olhar Esse amor está difícil esconder da multidão Terminamos tudo pra se envolver E hoje é a primeira noite que em meus braços eu vou te ter Agradeço ao meu Deus por te ter aqui Essa noite vai concretizar o amor que a gente sempre quis Prometo no amanhecer te levar na cama Um café gostoso pra apreciar E um beijo pro dia da gente começar Quem nos vê percebe o desejo em nosso olhar E dificilmente conseguimos disfarçar essa paixão Nós temos compromissos e pode pegar mal Mas quando nos encontramos até o sol sai pra olhar Esse amor está difícil esconder da multidão Terminamos tudo pra se envolver E hoje é a primeira noite que em meus braços eu vou te ter Agradeço ao meu Deus por te ter aqui Essa noite vai concretizar o amor que a gente sempre quis Que a gente sempre quis Prometo no amanhecer te levar na cama Dá fé gostoso pra amar Dá fé gostoso pra apreciar E um beijo pro dia da gente começar Agradeço ao meu Deus por te ter aqui Essa noite Essa noite vai concretizar Essa noite vai concretizar Vai concretizar o amor que a gente sempre quis Prometo no amanhecer te levar na cama Um café gostoso pra apreciar E um beijo pro dia da gente começar E um beijo pro dia da gente começar 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 Um beijo pro dia da gente começar